Bom galerinha, recentemente eu acabei de salvar Pulsman para Mega Drive e é um jogo simplesmente incrível Dos mesmos criadores de Pokémon, esse jogo é simplesmente um espetáculo, respeita a minha doença Uma febre mundial que é Pokémon é uma pena que Pulsman não atingiu o mesmo nível de fama nesse patamar Eu gosto de ressaltar o Pulsman porque ele é lindo do começo ao fim, mas existem alguns pontos negativos Peço para você que está acompanhando esse vídeo, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, mas faz isso agora Porque a gente está fazendo a bateria de lives no canal e todos os jogos que eu salvo, eu dou minha opinião sobre o jogo Se o jogo é bom, se o jogo é ruim, qual que é a minha real opinião sobre determinado jogo Por quê? Porque cada jogo que a gente joga, a gente vive uma experiência E quando a gente vive essas experiências, é legal a gente registrar alguns momentos Porque faz muitos anos que eu joguei Pulsman e eu não estava me recordando de algumas telas Mas não quer dizer que o jogo não seja bom, o jogo é ótimo O Pulsman começa com uma pegada estilo Mega Man Para ele ser um clone de Mega Man, só faltou ele quicar na parede igual o Mega Man É uma pena que esse movimento os caras não adicionaram Vale ressaltar que saiu um fangame do Pulsman, fangame... Superchat! Fangame esse, que está chegando tarde, pois esse jogo foi lançado em 1994 E poucas pessoas, poucos programadores deram atenção para esse fangame Deram atenção para esse jogo do Pulsman, tá? Sobre as suas telas, são sete telas, tá? A última tela, você morre no mestre, o bom dela é que você não volta a tela todinha Então você já volta do mestre, né? São cinco continues eu salvei na minha última vida, no meu último continue E a experiência é legal, tá? Sobre as telas, vamos falar das telas Todas as telas são muito bem elaboradas Todas as telas têm muito brilhinho As cores piscam É rico em detalhes, seu acabamento, seu visual O jogo explora um cenário bem legal A tela da água é uma das telas mais difíceis do jogo Porque você acaba perdendo bastante vida para você conhecer o caminho Isso me prejudicou no começo Mas, um dos pontos que eu quero ressaltar É que, por mais que eu tenha perdido bastante vida O jogo também oferece bastante vida Conforme você vai coletando os power-ups dele Os índices, e aí vai ganhando vida A cada dez índices você ganha uma vida O seu gráfico é simplesmente sensacional Diferente de Mega Man, o Pulsman consegue agachar Opa, tem que ressaltar isso aí O Pulsman tem essa pegada elétrica De você ficar andando nos corrimões Nos corrimões, e corrimão não No campo, na barra, no fio de eletricidade Então podemos dizer assim E cara, que jogo incrível O gráfico, o desenho, a apresentação É muito legal Os cenários são simplesmente incríveis, cabulosos Um jogo bem simples de jogar Onde um botão pula, o outro bate E o outro vira energia E aí você tem uma gameplay bem legal Dando dois pra frente, você carrega sua energia Tem power-up de energia infinita O jogo, ele apresenta uma mecânica De jogabilidade muito É muito legal, muito confortável Confesso pra vocês que o jogo poderia Adicionar a maneira que o Mega Man se movimenta De se escalar na parede Mas por si só Só dele abaixar, pra mim já é melhor Que o Mega Man, põe Melhor que o Mega Man no comentário É, cara, é disso que eu tô falando Você se esqueceu de deixar o like Esse vídeo aqui é uma estreia Ajuda a nós aí Claro, esse Pulsman Ele é um jogo É, que lançou em 1994 Ele é exclusivo do Japão Saiu no sistema É, é, americano Chamado de X-Band Esse cartucho, ele é caro É difícil de você comprar Ele, é difícil de encontrar E é difícil de encontrar E é caro pra se, é difícil de encontrar E é caro pra se comprar Né, a gente encontra alunços no Ebay Né, mas aqui no Brasil Poucas pessoas Tem esse jogo em mãos Poucas pessoas É, conseguiram adquirir um dessa Um jogo desse Eu na época O ano era 2003 2004 Eu peguei do Fernando De lá da favelinha Ele que Me emprestou o cartuchinho pirata Do Pulsman E o bicho era miguelado E era mentiroso pra caramba Né, então É, foi uma resenha Pegar esse cartuchinho emprestado dele Não consegui salvar na época, tá Salvei ele, se eu não me engano Foi em 2014 Eu não lembro quando foi que eu salvei Eu sei que eu salvei ele E eu já esqueci das telas Né, porque a gente tá sempre jogando muito jogo A gente acaba esquecendo de algumas telas, tá Ponto negativo desse, desse, desse jogo Né, esse jogo Ele tem um ponto negativo nas suas cores Em algumas telas Porque ele tem umas telas que é epilepsia Pai no comentário Pensa numas telas que dão epilepsia no cara Pensa numas telas que É, fica piscando um monte de luz Isso fica, é, é Dando aqui Mano, é um negócio assim Que tecnicamente é insuportável Isso a longo prazo Isso prejudica a sua vista Eu só simplesmente fui lá Joguei e passei a tela Imagina a pessoa que ela Acaba perdendo muito tempo nessa tela Isso aí acaba danificando as vistas Né, deixa as vistas cansadas E fica aquele, aquele monte de luz piscando Isso é ruim Isso é, é Prejudica as vistas Isso aí faz mal pra saúde E o jogo tem algumas telas que são assim Né, algumas telas tem esse problema aí Tanto é que teve um episódio de Pokémon Que foi removido em vários países Pois quando ele foi ao ar Esse episódio causou epilepsia em várias crianças Dos Estados Unidos Né, ao mesmo tempo que estavam assistindo As crianças acabaram entrando em convulsão Em epilepsia Por causa desse episódio E esse jogo ele explora bastante isso, tá Você vai ver muitas coreszinhas Brilhando, piscando Em algumas telas isso se torna insuportável Tem algumas telas Que o seu gráfico é muito bonito Das cores piscando, né Vale ressaltar que os mestres são bem fáceis Né, existem poucos mestres no jogo Mas tudo do jogo é bem detalhado Tudo do jogo é bem feito Tudo do jogo é aplausível Tudo do jogo é admirável Tudo do jogo que você olha Você fala, caramba, mano Que bagulho bonito Que negócio bem feito Então você vê que ali não foi só um jogo Fizeram com carinho Fizeram com amor Né, o ano era 1994 Só ficou no Japão esse jogo Deixou a desejar É, da maneira Que o jogo O jogo O jogo se apresentou Para o restante do mundo, né Acho que esse jogo poderia ter feito Muito mais sucesso Porque ele tem uma proposta muito alta Muito grande Ele não teve uma sequência Pelo menos eu desconheço até a gravação desse vídeo Né, se ele teve uma sequência Para outro console, né Enfim, eu acho que não Só esse fangame mesmo Que eu falei pra vocês E o jogo, ele traz Uma experiência simplesmente incrível Por quê? Porque, além de você jogar Você fica com aquele gostinho de quero mais Faltou um Pulseman 2, né Mas e aí Será que os caras poderiam lançar futuramente? Eu quero saber a sua opinião Jogou esse jogo, conhecia Sabia que ele era muito louco Qual que é a sua opinião? Põe no comentário Né, se você chegou Até o final desse vídeo Põe Hashtag Pulseman Que eu vou dar um coraçãozinho Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhuuu Para mais vídeos eletrizantes E chocantes como esse Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Essa semana ninguém ajudou ainda Mas você pode ser o primeiro Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus de saúde a todos 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 E que Deus de saúde a todos